Música Oi gente, Vânia passando no canal para mais um vídeo para mais uma receita do dia, estou vindo com uma receita maravilhosa de uma biomassa de banana verde que vai, creio eu, que vai ajudar muita gente, é de um canal que eu fiz uma live compartilhada com ela vou estar deixando o link aqui para vocês, Karina Palatinik gente, segue ela que vocês vão se apaixonar tem muita dica na área da saúde que vai nos ajudar então eu vou estar reproduzindo hoje aqui para a gente vou estar deixando o link aí do canal vocês vão assistir a mesma coisa, está falando com você sobre o que a gente está passando essa saúde da gente que vai, com o passar dos anos, vai degradando é igual o carro velho, a gente conserta uma coisa e estraga a outra conserta a outra e estraga a outra e vice-versa e aí, para quem me segue no canal sabe que a Mônia fez aquela live compartilhada com ela eu venho tratando a tendinite muito forte, gente e através dessa tendinite, né, com um medicamento muito forte que o médico entrou, me deu muita alergia, né e através dessas alergias, me deu alergia alimentar, né me deu alergia à frutose e tal eu estou com a disbiose intestinal então, para o tratamento da disbiose eu vou estar usando aqui a banana, essa aqui é a banana prata, verde, né e o probiótico, só que a biomassa dela, gente que é pré-biótico, que vai alimentar o probiótico que eu vou tomar então, primeiramente, eu tenho que fazer essa parte aqui, né com as bananas eu vou descascá-las aqui, para mostrar para vocês já lavei ela, né tá verdinha olha isso tem que ser verde, viu, gente e depois eu vou passar aqui para vocês com a banana nanica se a pessoa estiver com depressão, gente vai sarar assim que vocês vão ver com a banana nanica já em outro formato olha aqui, ó só tirar a casca aqui dá para a gente, ó tirar a casca dessa aqui que eu vou passar para vocês com a banana nanica para quem está com depressão fazer a biomassa, viu mas no meu caso tem que ser in natura não vai ser cozida para quem está com depressão, meus amores tem que fazer nesse formato vão ser seis bananas nanica, viu seis bananas aqui eu vou tentar comer duas, quatro, seis seis bananas nanicas vão levar lá na panela de pressão com um litro de água vai cozinhar por oito a dez minutos cozinhou deixa esfriar retira, né as cascas ali vai bater no liquidificador sem água só, né a polpa aqui da banana e vai, né guardar congelar ela e vai tomar duas colheres por dia e então nesse formatinho se a pessoa estiver com depressão vai passar tomando duas vezes por dia pode guardar até por seis meses no congelado pode fazer porção, né e outra coisa porque a banana verde, gente ela, né é rica em trictofano que produz a serotonina então automaticamente a pessoa vai sair daquela depressão, né vai sair vai tomar uma coisa natural vai sair do tarja preta vai sair de tudo tomando uma coisa natural agora aqui no meu caso se vocês têm o mesmo problema eu tô com muito problema no intestino eu vou cortar ela, eu vou congelar e depois eu vou mostrar o leite que eu tô tomando o leite de amêndoas rico em cálcio vitamina D e E porque eu vou três rodelas, gente nesse formato a banana vai cortar aqui, ó uma duas três por dia eu vou tomar essas três aqui batidas no leite é uma vez por dia olha aqui só que eu tenho que congelar tenho que cortar ela verdinha e congelar olha isso depois dela congelada que a gente vai bater e eu vou tomar como eu falei tomando o que que vai fazer né eu vou tomar ela com leite chega no intestino gente quando a mania tomar o probiótico de noite antes de dormir eles vão alimentar com essa biomassa que é o prebiótico e automaticamente vai reflorescer o meu intestino o meu intestino vai né aquelas árvores que morreram tudo com aquele tanto medicamento que o médico passou vai reflorescer vai trazer a minha saúde de volta tem muita gente que tem um problema e não sabe o problema a gente mostra pra gente a língua da gente fica sempre branca você escova os dentes escova a língua e a língua tá branquinha tá te avisando um alerta que o seu intestino não está bem se não estiver bem gente fazer nesse formato eu vou estar deixando na descrição também eu vou mostrar agora também o probiótico que eu vou tomar à noite comprado em farmácia viu vou mostrar aqui pra vocês corre pra descrição que o link do canal da Karina tá aí vocês vão se apaixonar em muita coisa gente muita coisa mesmo que pode nos ajudar olha aqui tira a casca sai tranquilo né ó vem pra cá fica um cabinho pra tirar porque nesse formato eu preciso né dela chegar lá no intestino com todos os nutrientes se cozinhar vai chegar também mas no meu caso tem que ser nesse formato e se vocês tiverem no mesmo processo que a Vânia tá com a língua branquinha podem tomar olha isso agora eu vou cortar o restante que eu já volto porque depois eu quero mostrar o remédio eu quero mostrar o leite que vai ajudar muita gente tem muita gente me pedindo Vânia eu tenho tendinite aqui que não tô aguentando nem dormir acho que eu perdi foi o cálcio do corpo inteiro aí eu vou mostrar o leite só um minutinho que eu vou acabar de cortar aqui gente olha aqui já cortei as seis bananas agora eu vou tampar e vou levar o congelador viu assim que congelar eu volto pra gente fazer eu vou usar mostrar o leite de amêndoas pra vocês eu vou bater com as três rodelinhas né vou tomar e vou mostrar o probióticos que eu creio que vai ajudar muita muita gente que tá passando pelo mesmo problema que eu então toma remédio não melhor agora sim uma coisa alimentando o outro tá bom assim que congelar eu volto com vocês meus amores gente voltando aqui com a nossa banana congelada olha isso aqui tá aqui gente como pedra vou retirar aqui três né olha isso aqui três cubinhos né meu bem sabe aqui rodelinhas vamos falar cubinhos dois opa três então pra novamente congelar esse aqui é o tão famoso leite que eu falei pra vocês que eu tomo escurecida que eu vou acender a iluminação que eu tô aqui lá de fora só um minutinho pronto gente olha esse aqui esse é o leite que eu falei pra vocês que eu tomo todo mundo me pedindo vamos pelo amor de Deus eu tenho muitas dores né nas tendinites da vida olha esse aqui é 51 né de caloria proporção rico em cálcio vitamina D e R como eu falei pra vocês a marca dele ó então vou tá deixando tudo escrito aqui pra vocês na descrição e é original viu sem sabor olha esse aqui então vocês podem procurar e se não achar essa marca sendo de amêndoas pode ser outra marca tá vendo gente almond brazer então compensa achar e tomar e eu vou fazer aqui meu pré-biótico vai ser com ele aqui pra vocês verem ó eu lavo sempre a caixa gente a gente fica pegando um pano de prato tudo que chega do supermercado eu lavo deixa eu passar aqui que eu vou puxar o lacre é bom a gente lavar tudo né olha isso antes eu vou agitar tem que agitar a caixa pronto gente é muita dúvida a cor desse leite é a mesma cor ó vou colocar com 150ml ó olha isso agora tampar e colocar na geladeira mas ele dá muita possibilidade de consumir ó vitaminas que é banana picada né com leite maçã sem casca picada com leite só bater e tomar bem geladinho aqui ele tá em temperatura ambiente porque a banana tá congelada né ó aí aqui a Bânia vai né usar pras duas coisas acabar graças a Deus as dores no braço já era né agora a gente vai bater aqui pra cura total do intestino né gente acabar com a desbiose que eu tô com ela opa pronto vou levantar aqui só um minutinho a câmera pronto gente agora é só bater olha isso como ela tá bem congelada tem que bater bem viu vou dar mais uma batida aqui já volto com vocês gente olha aqui já bati bem batido olha como que fica pronto agora é só tomar uma vez por dia né então mano gente tipo agora o Tupaneta tomando umas 3 horas da tarde porque esse que é o probiótico com essa marca Probiatope ele em sachê que eu vou tomar ele antes de dormir então eu tomo esse primeiro que vai alimentar né os lactobacilos aqui pra reflorestar o meu intestino e voltar com aquela língua vermelhinha porque gente não fica você pode fazer o que for que ela não fica viu então leite pra quem tem estendinite da vida e tudo pode correr e comprar que vocês vão se apaixonar e agora a Vani vai começar a tomar a pessoa tá aqui como eu vou fazer vou dar uma virada na câmera aqui pra vocês verem Vani você vai tomar mesmo realmente sim só um minuto gente a pessoa que já com copinho e aqui no nosso cenário olha que dólar esse sabão tô passando essa dica aqui pra vocês de repente alguém tá passando pelo mesmo que eu tô passando e eu quero ajudar olha que vani você vai tomar sim é bom não mas é pra sarato né olha isso gente a pessoa vem sofrendo muito mesmo emagrecer 7 quilos e a gente fica com medo de comer as coisas porque passa mal demais 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 vocês não tem noção o que que é passar mal não tá umas 3 horas da tarde gente a pessoa tá vermelha assim porque também tinha ido levar meus cachorrinhos pra vacinar e não consegui andando aqui no sol quente mas é dudinha e a pessoa tá igual uma pimenta olha que branqueira é essa né não tem sangue no corpo né muito gostoso né mas fazer o que né remédio que é muito mais ruim todo dia gente pelo menos 3 horas da tarde tem que tomar viu pronto aí mais tarde na hora de dormir a vaninha toma um probiótico esse é um prebiótico que vai alimentar os lactobacilos vai fazer a vaninha sarar e voltar comendo tudo tanta vontade de comer gente tanta coisa boa não posso não posso mesmo porque eu fico com medo vocês não tem noção que que a gente passar mal assim 24 horas que eu tenho rodando o corpo você você quer dá 3 piriri olha que piriri brabo dói a cabeça o estômago você quer jogar tudo pra fora e o intestino aí como é que fica em pé então gente ó o pessoal apareceu aqui pra mostrar pra vocês mas a vaninha tá se recuperando perdi 7 quilos tô com 55 quilos mas se Deus quiser eu quero voltar comer as coisas tá bom gente essa alergia né pelo que a Karina me falou e segue a Karina aí viu gente é pela desbiose então tratando essa desbiose voltando reflorestando o intestino as coisas vão melhorar pra mim e eu vou poder comer as coisas aí mais na frente tá bom meus amores das posições pra gente finalizar o vídeo meus amores vocês viram lá né a vaninha virou tudo tomei tudo e vou fazer isso gente eu vou fazer esse processinho pelo menos por uns 6 meses tomando direto acabou a caixinha já compro novamente tomando aqui né meu pré-biótico aqui da banana e vou deixar aí pra vocês aí um outro formato tudo certinho pra quem tem depressão pra sair disso vamos ajudar o que tá né a nosso favor vamos cuidar da nossa saúde porque pra perder gente é muito fácil mas pra ganhar é meses é meses então assim a gente perde peso porque a gente fica com medo de comer porque vamos comer as coisas que fazem mal e eu como correto é a última vez que eu passei mal meus amores eu passei tão mal tão mal que o mal estar era tão grande que a vaninha tava tremendo tremia assim que era assim se não segurasse os dentes na boca batia porque ao mesmo tempo queria jogar tudo pra fora e tal então tinha três coisas eu não dava conta de tomar um remédio pra cortar o vômito porque a cabeça doía então tinha que parar uma coisa o que a vaninha fez tive que colocar um remédio que ele é pra vômito que ele chama vonol flash ele é um comprimido quando a gente tá jogando tudo pra fora não consegue parar nada no estômago ele é um comprimido pra cortar o vômito que a gente coloca debaixo da língua então na hora que você põe ele debaixo da língua ele vai diretamente pra corrente sanguínea aí ele vai acalmando o seu estômago vai acalmando o seu estômago quando ele acalma você para de vomitar no momento que você parou aí a vaninha conseguiu comer uma sopinha com batata e tal pra tomar um remédio pra tirar a dor de cabeça esse dia foi terrível terrível aí muitas pessoas falam não é frescura vai comer como é que você come que você vai lembrar daquele dia que você passou o dia ali só por na mão de Deus mesmo né é muito quem tem alergia sabe é comer e outro dia você e as vezes você comendo corretamente as vezes não sei dá um piriri grande que você passa um piriri enorme pra melhorar é só no outro dia então tem que fazer tudo certinho tá bom eu tô deixando o link do canal da Karina a gente segue ela tem muita dica boa pra nos ajudar a voltar até a nossa saúde a saúde natural olha que eu vou por restinho que ficou que eu vou beber não posso desperdiçar nada né como eu falo pra vocês nem comida nem sabão nada nada tá bom meus amores espero que vocês tenham gostado do vídeo ver essa pessoa aqui magrinha mas se Deus quiser logo logo eu vou ter aquela saúde de novo pra comer as coisas né voltar agora ela falou vai voltar as alergias vão passar levantar com uma defesa tão grande no intestino que a gente volta a comer as coisas lá na frente ela teve o mesmo problema por outro motivo mas hoje ela já come de tudo e tem vida normal tá bom meus amores dá muito like no vídeo compartilha bastante nas redes sociais eu quis mostrar esse leite não tô ganhando nada pra mostrar mas eu quero ajudar vocês aí que tem problema também das nites da vida né se tem de nite tudo que for pra repor o cálcio também mostrando eu sei que vai chegar em muitas pessoas tá bom meus amores não mais fiquem com Deus tchau 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 Tchau.